Hey guys, what's up? Aqui é o Nero, uma cena da English Experience e chegamos em mais uma aula dessas dúvidas clássicas aí que rodeiam o inglês, que cercam o inglês e que deixa às vezes o aluno meio confuso, né? Na aula de hoje eu vou explicar pra vocês então quando usar o passado simples e o passado contínuo em inglês Mas antes de eu poder seguir, eu já preciso te pedir aquele like maroto aqui no vídeo e se você não tá inscrito no canal, tá esperando o que? Meu filho, minha filha, se inscreva aí e dá esse help aqui pro teacher, ok? Mas vamos ao que interessa então Bem, uma dúvida clássica é como usar, como fazer a aplicação como construir frases corretamente, gramaticalmente corretas em inglês com o passado simples, por exemplo Eu trabalhei, ela trabalhou, nós trabalhamos ou eu estava trabalhando quando o telefone tocou ou nós estávamos viajando quando o acidente aconteceu Enfim, então essa aula eu vou explicar detalhadamente como que é essa construção I was, you were e eu vou explicar como que é o past continuous ou past progressive que é o passado progressivo ou continua aí dependendo de qual livro você estudou com qual profissão você estudou porque às vezes alguns usam o inglês britânico outros usam o inglês americano mas não importa O importante é você saber que é tudo a mesma coisa que é essa construção Então, I was working Eu estava trabalhando Vocês estavam viajando You were traveling Então, nessa aula eu vou explicar tudo isso detalhadamente para você e o mais importante, gente com exercícios, com atividades não é só aplicação, não é só explicação você vai ter um momento que você pode dar pausa no vídeo e fazer essas atividades para poder fixar porque também, pouca adianta, né gente vocês ficarem assistindo um monte de vídeo um monte de vídeo e não praticar tem que praticar e aqui nas minhas vídeo-aulas você pode praticar isso e depois você responde do jeito que você acha que é o correto e aí eu faço a correção eu faço a explicação por que é um, por que é outro então vocês que gostam muito dos porquês vai poder aí se deliciar com as minhas explicações do porquê que eu usei um ou porquê que eu usei outro então, espero que você goste agora eu vou sair desse vídeo aqui eu vou entrar no meu quadro mágico aqui em que você vai ter um quadro vai ter alguns slides vai ter um momento que eu posso escrever e te explicar mais detalhadamente e lógico, não se esqueça de deixar seu joinha no vídeo se inscrever no canal e se ficar com alguma dúvida depois da explicação coloque aqui nos comentários que eu também tiro suas dúvidas, ok? bora lá então para a nossa aula bem, vamos lá então aqui primeiro vamos falar sobre o Simple Past Regular Verbs Affirmative então a gente vai falar sobre o Simple Past o passado simples dos verbos regulares na afirmação depois eu vou trabalhar os demais verbos vamos fazer igual o Jack por partes ok? então essa é a primeira parte e aí eu trouxe essa imagem dos dois personagens falando we stayed in a hotel near the beach e aí o rapazinho fala I went with my family it rains every day então aqui o que você pode perceber é isso daqui we stayed deixa eu subir um pouquinho mais e depois ele fala it rains note que o stayed ela está se referindo ao verbo to stay que é ficar nós ficamos em um hotel próximo à praia e aqui eu coloquei I rains não, mas é it rains it rains está se referindo ao verbo to rain que é chover ok? então esses dois verbos estão no passado e eu vou explicar para você como que é isso o que aconteceu aqui bem o interessante é o seguinte que quando o verbo é regular não tem segredo a única coisa que vai acontecer se você sabe o que é você acrescentar o ed ao final dos verbos ok? então alguns exemplos de verbos regulares olha eu tenho um verbo por exemplo to play ele é regular quando ele vai para o passado basta acrescentar o ed está vendo? o verbo é to play foi para o passado acrescentou o ed eu tenho aqui o exemplo do watch né? o verbo é to watch que é assistir quando ele vai para o passado fica watched ele ganha esse ed no final por exemplo o verbo to work que é trabalhar quando ele vai para o passado ele ganha o ed lógico que não tem esse sinalzinho demais tá gente? eu estou colocando isso aqui só para evidenciar isso daí que ele está ganhando o ed o verbo fica na sua forma básica e acrescenta ed sabe o que é o mais legal de tudo? por isso que eu sou apaixonado pelo inglês por idiomas de modo geral mas especificamente pelo inglês é porque esse verbo ele é o mesmo para todas as pessoas ou seja ao invés de lá no português a gente fala eu assisti você assistiu ele assistiu nós assistimos vocês assistiram eles assistiram tá vendo essas terminações e o Ian tudo isso não existe no inglês depois que você colocou o verbo no passado que no caso é watched ele se torna watched para todo mundo isso lembrando que isso é afirmação depois a gente vai estudar algumas variações mas lembre-se disso verbo regular no passado opa faltou um s no passado e na afirmação é só acrescentar o ed para todas as pessoas não tem segredo aqui ok? então na forma básica dos verbos regulares to make the simple past ok? então o que eu estou querendo dizer aqui que é só você acrescentar o ed aos verbos regulares como foi o exemplo que eu dei aqui ó eu dei o exemplo aqui peraí que eu acho que eu voltei tudo né? eu dei o exemplo do verbo to play to watch to work todos eles são regulares nesse caso basta acrescentar o ed na sua forma básica ok? eu voltei tudo aqui mas bora seguir beleza watch out simple past regular verbs have the same ending for all people foi o que eu acabei de falar então o passado os verbos do passado regular quando estão na afirmação ele tem a mesma terminação ele é o mesmo para todas as pessoas você não precisa ficar conjugando igual a gente conjuga no português basta você colocar o ed e aí já foi conjugado para todas as pessoas ok? lembrando que esses são os verbos regulares dentro dos verbos regulares a gente tem algumas variações a regra geral então é essa de você acrescentar o ed que eu acabei de explicar mas existem algumas variações dessa regra que é o seguinte por exemplo olha essa frase que eu trouxe aí I loved the beaches in Florida eu amei eu adorei as praias na Flórida yes they were great sim elas eram ótimas aqui eu trouxe então essas variações olha observe essa primeira variação aqui ó verbs ending em é então verbos terminados em é por exemplo love depois eu tenho use o que aconteceu com esses verbos olha aqui ele no passado então o verbo é love e aí eu basta acrescentar o de assim como o verbo use basta eu acrescentar o de vou trazer mais um exemplo o verbo like basta eu acrescentar o de ou seja verbos regulares que são terminados em é eu só preciso acrescentar o de porque ficaria muito esquisito olha se eu colocasse se eu aplicasse a regrinha love it love it ficaria alguma coisa aqui use it tá vendo eu duplicaria teria dois dois é no inglês e a língua inglesa você observar ele não é muito de repetir duas vogais duas vogais as mesmas vogais como acontece às vezes em outros idiomas quando você vê isso no inglês você pode ter quase 100% de certeza que não é que é uma palavra que veio de outro idioma tá normalmente o inglês mesmo a língua anglo-saxônica ela não tem isso tá então por isso é um motivo meio lógico né pra ele evitar colocar esse e e aí só acrescenta o b beleza agora vamos aqui ó o segundo a segunda spelling variation verbs ending with a consonante então verbos terminados com uma consoante mais o y você tira esse y e acrescenta i a d olha aqui os exemplos que eu trouxe ó eu trouxe o exemplo do verbo study o verbo study e eu trouxe o verbo cry o verbo study que é estudar e o verbo cry que é chorar o que eu tô falando aqui eu tô falando aqui os verbos que são terminados em y e antes desse y vem uma consoante ou seja aqui no verbo study eu tenho o y e antes dele tá vindo o d que é uma consoante o verbo cry ele é terminado em y e antes dele vem o r uma consoante por isso eu tiro esse y ele sai o y e aí eu acrescento i e é d então eu tiro o y cry sai o y e acrescento i e d então fica cry studied ok basicamente é isso que acontece e se você observar por exemplo a gente tem o verbo play ele é terminado no y só que antes dele vem o que? uma vogal então eu não aplico a regra não aplico a regra tô falando igual o chinês já regra não aplica a regra que é tirar o y então ele fica o y ali ainda e eu aplico a regra normal que é acrescentar e é d alright então bora continuar aqui então alguns verbos são terminados com vogais mas consoante nesse caso eu dobro a consoante e acrescento é d o que que acontece alguns verbos eles são terminados em consoante vogal consoante por exemplo stop stop ele termina em consoante antes dele vem uma vogal e antes dele vem uma consoante ok assim como admit admit ele é terminado em consoante o t tem uma vogal antes desse consoante o i e depois eu tenho uma outra consoante antes dessa vogal o m assim como prefer prefer mais uma vez então isso aqui é o que a gente fala cvc que são as terminações consoantes vogais consoantes então os verbos que tem essa terminação cvc lembra da agência de turismo cvc então verbos terminados em cvc consoante vogal consoante eu aplico uma regrinha um pouquinho diferente essa regra diz o seguinte que eu vou dobrar a minha última consoante no caso do stop qual é a minha última consoante é o p e aí só então eu acrescento o ed ok então mais um exemplo admit admit qual é a última consoante é o t eu dobro ela acrescento ela e acrescento o ed admit it ó vou tirar os maisinhos aqui pra ficar mais claro pra você stop it admit it prefer mesma coisa terminou em consoante vogal consoante dobro minha última consoante que é o r e aí acrescento o ed preferred ok então é bem simples é só você ter atenção é só ter atenção consoante vogal consoante você dobra esse consoante acrescenta o ed complete the rule we use the simple past to talk about situations that started nós usamos o passado o passado simples para falar de situações que começaram no passado and finished in the past e terminaram no passado ok aqui é pra eu poder começar a introduzir o present perfect daqui a pouco quando a gente entrar no nível pré intermediário intermediário eu vou falar sobre o present perfect então aqui só pra você lembrar quando a gente tá usando o simple past o que aconteceu terminou já tá lá no passado já aconteceu no passado não está mais acontecendo agora então aconteceu ficou lá ok não tem mais nenhuma relação agora com o presente então esse think é só pra eu poder te dar essa dicasinha porque lá na frente a gente vai precisar disso quando estivermos falando sobre present perfect olha aqui watch out when the vowel before the consonant at the end of the verb isn't stressed we don't double the consonants importante isso ó quando a vogal antes da consoante no final do verbo não é não é tônico não é a sílaba forte nós não dobramos a consoante por exemplo open open o verbo to open abrir a sílaba forte tá no oh open ok não tá no 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 por esse motivo eu não aplico essa regra de dobrar a consoante acrescentar o ed ok então essa regra quando a sílaba quando essa consoante que faz parte desse cvc não é a tônica não tem essa entonação ela não você não aplica essa regra beleza algo importante como é o caso do open ele fica opened sem o n no dobrado então bora praticar um pouquinho porque esse conteúdo é muito importante, você precisa praticar, esse é aquele momento que você dá pausa, copia as frases, busca responder do jeito que você acha que é e aí então a gente volta a praticar beleza? então aqui é basicamente o que? eu tenho as sentenças e eu tenho que pegar esses verbos e colocar no passado aplicando a regrinha que a gente sabe e aí eu vou reforçar pra você tá vendo que eu tenho as pessoas aqui we, I, the boys, David I, my dad, I, we não importa a pessoa, gente o verbo vai ser sempre o mesmo independente da pessoa, você só precisa saber o spelling variation, se é terminado em Y, se é terminado em C, V, C se é terminado em E só isso que você precisa saber, tá? porque se você descobrir qual é a regra que você aplica, vai ser o mesmo pra todas as pessoas e você sabe o que é melhor? o som é o mesmo no passado independente se é com I, E D, enfim, vai ficar sempre com o mesmo som de D no final, ou T que aí é uma coisa mais pro avançado que eu vou explicar um pouquinho, que são quando tem um sonzinho de T, o D às vezes ganha um som de T, mas, enfim eu vou explicar isso mais lá pra frente beleza, então vamos ver aqui, ó aqui no exemplo, já tá respondido, né? we walked to school yesterday como eu tô falando o walk walk é um verbo regular basta acreditar o ED ok, ó number one I, alguma coisa, watch eu sei que o watch é um verbo regular não faz parte lá do grupo de spelling variations então, basta acreditar o ED watched, ok? number two the boys the boys são eles ou elas mas lembre-se que no passado não importa a pessoa porque o verbo é um só pra todos eu preciso ficar atento ao verbo que é o verbo play o verbo play ele é um verbo regular como a gente já sabe mas ele faz parte de uma daquelas variações? não, ele não faz então é só você acrescentar o ED number three David alguma coisa o verbo é visit visit o visit é um verbo regular ele faz parte de alguma daquelas variações? vamos ver? não, ele não faz parte de nenhuma daquelas variações que a gente viu então é só acrescentar o ED number four I, alguma coisa study, né? então o verbo é study o study é um verbo regular e você se lembra se ele faz parte de uma daquelas variações? ele faz, hein? como é que fica então? I studied ele perde o Y e aí eu acrescento o IED por quê? porque ele é terminado em Y e antes desse Y vem uma consoante que é o D number five my dad alguma coisa live live lembre-se que faz parte daquelas variações, hein? ele é um verbo terminado em E por ser um verbo terminado em E você só acrescenta o D six I e aí eu tenho o verbo hate e o verbo hate é igual ao verbo live, né? ele faz parte daquelas variações que é um verbo terminado em E basta acrescentar o D number seven we, alguma coisa o verbo é prefer prefer lembra se prefer faz parte daquele grupo de variação? faz sim, né? ele é CVC, né? terminado em consoante o F, vogal, E e o outro consoante que é o R então nesse caso eu dobro a minha consoante o R e acrescento a D então fica prefer ok? bem simples, tá gente? isso aqui não tem muito segredo não agora aqui entra no ponto polêmico é onde você vai precisar de mais atenção você vai precisar aprender mais verbos porque não é tão tão simples, né? quanto só colocar um EDzinho um IED lá, não aqui a gente tá falando de verbos irregulares os verbos irregulares são os verbos em que você não pode aplicar a regrinha do ED esses verbos ele vai ter uma forma própria no passado tá? e aí gente eu tenho uma lista enorme de verbos irregulares a minha dica é você precisa aprender aquele que você vai de fato utilizar aqueles que são importantes pra você eu vou colocar aqui pra downloads também além do PDF vou colocar uma lista desses verbos irregulares pra você poder baixar e eu quero que você selecione apenas aqueles que você vai usar aqueles que são importantes pra você porque se você tentar decorar tudo eu vou te falar que não vai funcionar muito bem não, tá? então você precisa utilizar memorizar aqueles que estão relacionados à sua rotina ao que você faz enfim pra você realmente conseguir aprender porque se você quiser memorizar tudo vai te dar uma dozinha de cabeça tá? pelo menos nesse início então olha aqui a frase que eu trouxe o diabo it's raining again tá chovendo de novo I went to live in Florida eu quero morar na Flórida e aí a mocinha de roxa responde I went there on vacation last year então ela fala I went I went ok? aqui esse went ele é o passado verbo to go o verbo to go é o verbo ir e aí ela tá falando eu fui eu fui para lá nas minhas férias no ano passado ok? então eu sei que o verbo to go ele é um verbo irregular e aí quando ele vai para o passado ele se torna went o bom aqui que ele segue a mesma regra dos verbos regulares ou seja ele é um só pra todas as pessoas então é I went you went he went we went enfim depois que você se lembrar de qual é o verbo como fica esse verbo no passado você não precisa se preocupar em conjugar ele porque ele é um só pra todos você só tem essa preocupação uma única vez tá bom? então eu trouxe aqui alguns verbos de como eles ficam nesse passado simples tá? não são todos mas é só pra poder a gente trabalhar um pouquinho com eles então o verbo to do é o nosso verbo fazer e aí como que ele fica no passado ele se torna o did ok? o verbo it que é o nosso verbo comer no passado ele fica ate o verbo go que eu já expliquei é o went o verbo make que é o nosso fazer que é um pouquinho diferente do do esse make está relacionado a preparo ele se transforma em made o read ele fica read ele escreve da mesma forma só que a forma de pronunciar é diferente a forma básica dele é read a sua forma no passado simples é read depois eu tenho o verbo say que é dizer no passado ele fica sad ou dependendo do sotaque hate enfim você escolhe qual sotaque você gosta mais depois eu tenho o verbo sing que é cantar e no passado ele se torna sang depois eu tenho o verbo take que é tomar aí depende muito do contexto às vezes ele pode ter vários significados e no passado ele se torna took bem como você pode ver aqui não tem uma regra não tem uma lógica não tem algo que eu posso falar vai ser assim não por isso que ele é irregular ele tem o seu próprio jeito ele tem a sua própria forma e aí você precisa observar quando você estiver lendo quando você estiver assistindo um filme ouvindo uma música ficar atento a essas variações para então o seu cérebro ir memorizando ir associando isso se você quiser pegar uma lista e tentar decorar você pode mas se você não isso não estiver relacionado ao seu dia a dia você vai ter dificuldade de utilizar isso depois então ó complete the rule the simple past has the same ending for all people o passado simples tem a mesma terminação para todas as pessoas foi aquilo que eu falei não tem conjugação eu, ele, nós é uma coisa só watch out irregular forms don't follow a pattern you have to learn them então aqui é o que eu acabei de falar eles não tem um padrão para você seguir você precisa descobrir um por um aí no dia a dia no contexto ficar atento ok? bora praticar um pouquinho esses verbos que a gente acabou de ver observa aí que eu tenho esse box com os verbos go, make, put say, see sing, when, write e aqui eu tenho essas sentenças essas frases o objetivo é você pegar esses verbos que estão aqui na sua forma básica ou seja eles não estão conjugados então é colocar ele no passado aqui de acordo com a frase que faça sentido lembrando mais uma vez que o bom é que ele é um só para todas as pessoas então se eu descobrir que é o verbo dizer que é o verbo to say eu lembrei que ele é o sad que ele é o sad então ele vai ser sad para todas as pessoas i sad you sad he sad ok? vamos lá então olha aqui imaginando que você deu pause e já copiou as frases já respondeu e agora só estava vendo a resposta bora continuar a nossa aula então number one our team nosso time alguma coisa the best ball game o jogo de basquete então o nosso time relacionado a esses verbos go ir make fazer put colocar say dizer se ver sem cantar when vencer write escrever qual o verbo que se relaciona mais? é o verbo when ok? como é que fica esse verbo no passado? bora ver? wall ok? então when se torne um on deixa eu colocar aqui esses verbos que estão sendo trabalhados para você ir memorizando então say as had went along number two i alguma coisa Melissa at the party last night então eu alguma coisa Melissa na festa ontem à noite eu fui eu fiz eu coloquei eu disse eu vi eu cantei o en já foi eu escrevi qual que se encaixa melhor nisso? provavelmente o c não é? então eu sei que o c no passado opa é o só é o só então c no passado é o só number three David alguma coisa an email to his cousin Australia então David o email para o primo dele na Austrália aí então o que você normalmente faz para o email? você envia ou você escreve como eu não tenho um verbo enviar aqui provavelmente é o verbo write como é que é o verbo write no passado? bora ver? é wrote wrote ok? number four I alguma coisa decidir in the cupboards eu alguma coisa você diz no armário então eu 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 fui eu fiz eu coloquei eu disse eu vi eu cantei o que cabe melhor aqui? provavelmente é o put que é o verbo colocar como é que fica o verbo put no passado? bora ver aqui fica put ele não sofre alteração e a pronúncia também é a mesma number five the choir o coral alguma coisa beautiful então se eu estou falando o coral o que o coral faz muito bem de forma bonita? cantar é o sam como é que fica o sam no passado? bora ver? sam sam ok? number six my sister alguma coisa a cake for my birthday minha irmã foi fez disse viu o que que se encaixa melhor? fez então o verbo make se transforma em bora ver aqui made então make se torna made e o último we alguma coisa on vacation to run last year o único verbo que falta é o verbo go que é ir então nós fomos como é que fica go no passado? passado we went we went on vacation to run run last year gente então assim é verbos regulares não tem regra ele é por isso que ele se chama irregular cada verbo vai ser de um jeito olha aqui ó o que que a gente viu say sad win won see saw right road put sing put put sing sang make made go and tá vendo não tem não tem uma lógica você pode tentar encontrar e não tem lógica cada verbo é do seu jeito então você precisa memorizar os verbos que são importantes pra você e os demais à medida que for aparecendo você vai aprendendo tá minha dica principal é essa não tenta memorizar tudo de uma vez não que a lista é enorme então baixa essa lista que eu coloquei aí marca aqueles marca os 10 mais importantes pra você faça 10 sentenças relacionadas na afirmação interrogação negação na verdade a gente vai ver ainda essas formas de passado nas outras na interrogação na negação mas você já pode começar a preparar isso né já deixa o seu caderninho lá começa a escrever essas frases e começa a memorizar memorizou essas 10 você já consegue falar isso automaticamente I wrote an e-mail to my girlfriend eu escrevi um e-mail para a minha namorada então começou a memorizar isso você já consegue falar naturalmente os verbos do passado aí você seleciona mais 10 que são 10 importantes e continua fazendo esse processo tá acho que essa é a melhor forma de você conseguir realmente memorizar e se lembrar né contextualizando falando sobre você bem aqui primeiro eu trouxe essa imagem para poder contextualizar para você o rapaz e a moça conversando a moça pergunta did you like the movie? você gostou do filme? e aí ele fala I didn't like the ending bem se você não viu essa aula a aula anterior é importante que você veja mas aqui eu só vou dar uma pincelada para você poder se lembrar um pouquinho como que a gente faz sentenças na afirmação no passado então por exemplo se eu quero falar que eu gostei do filme eu vou falar I liked the movie eu gostei do filme tá então a gente sabe que o verbo liked ele está no passado a sua forma básica é to like que é gostar e aí quando ele vai para o passado ele ganha o de na aula anterior eu expliquei exatamente como que a gente constrói como que a gente coloca o verbo no passado como que acontece as spelling variations enfim está tudo explicado de um lado então aqui eu não vou entrar em detalhes nesse ponto não que agora o foco é na negação e na interrogação bem então aqui se eu quero construir uma sentença na negação é muito simples eu vou usar o did o did é o nosso auxiliar para passado ele não tem sentido nenhum ele não tem um significado ele é apenas uma palavra que é colocada na frase para sinalizar que aquela frase está no passado e ele no caso ele é usado nas interrogações ou nas negações em frase do passado então todas as vezes que você vê o did na frase você sabe que ele está negando alguma coisa no passado ou ele está fazendo uma interrogação está fazendo uma pergunta então quando ele fala I didn't like esse didn't na verdade ele é a contração do did plus not então ao invés de eu falar I did not like the ending ao invés de eu falar dessa forma eu falo I didn't I didn't like the ending então nesse caso ele ganha o sentido de não só que esse não é muito mais relacionado ao not do que de fato ao did que o did a gente não conseguiria fazer uma tradução dele não existe uma tradução só que aí como ele está contraído com o not ele ganha então esse sentido ele forma essa nova palavra digamos assim e aí ele cria então esse sentido de não então eu não gostei do fim tá e aí vamos dar deixa eu abrir aqui a tabelinha que eu vou explicar mais detalhadamente para você deixa eu abrir tudo o interessante do passado em inglês que observa aqui a tabela I did not you did not he, she, it did not we did not you did not they did not o que você pode concluir que no caso o did not é igual igual para todas as pessoas ou seja não tem uma variação e o melhor o verbo que o segue o verbo principal da frase que nesse caso aqui é o it o verbo ele fica fica na sua forma básica na sua forma base ele não tem nenhum tipo de conjugação então se o verbo é to drink se o verbo é to drink beber ele vai ficar drink se o verbo é to fly que é voar ele fica fly ele não vai sofrer nenhum tipo de conjugação então aqui na frase ele está falando I did not eat eu não comi you did not eat você não comeu he she ate did not eat ele não comeu ela não comeu we did not eat nós não comemos you did not eat vocês não comeram they did not eat eles não comeram então observe que no português eu acabo conjugando o verbo comeu comeram comemos enfim já no inglês o verbo continua na sua forma básica o it foi igual para todo mundo tá vendo it ele não sofreu conjugação então isso é um ponto importantíssimo no inglês que aí já poupa os seus neurônios não precisa ficar pensando como conjugar os verbos e tudo mais beleza só que é muito o inglês como você percebe cada vez busca facilitar mais é muito mais fácil é muito mais simples ao invés de eu falar did not eu falar didn't então ao invés de eu falar I did not eat I didn't eat eu não comi you didn't eat he she ate didn't eat então você vai perceber que as formas contraem não só no passado mas no presente até outras palavras às vezes elas se contraem e ganham um novo som e às vezes até constroem uma nova palavra a partir disso uma coisa que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos é prestar atenção no padrão da língua como que a língua funciona como que é o padrão dela quando você pega esse padrão você vai perceber que ele se repete obviamente porque é um padrão e aí até mesmo conteúdos que talvez você nunca tenha estudado você consegue responder mais facilmente porque você já internalizou o padrão da língua então esse daqui foi a nossa forma negativa olha aqui ó think complete the rule in english we form the simple past negative with did not did not no caso didn't and the base form of the main verb então o que ele está querendo dizer que a gente forma as frases na negação usando o did not mas o verbo na sua forma básica ou seja o verbo quando ele não é conjugado watch out irregular verbs follow the same rule ah isso é interessante olha só a gente aprendeu na aula anterior nas afirmações os verbos existem os verbos regulares por exemplo o verbo like ele é um verbo regular porque eu sei que basta acrescentar o de o verbo study também é um verbo regular que aí eu sei que eu tiro o y e acrescento e é de o verbo play também é um verbo regular porque basta acrescentar o ed então os verbos regulares ele tem uma regra e aí a gente descobriu que alguns verbos não seguem uma regra vira ate take vira took só que sabe o que é legal? isso só acontece nas frases afirmativas se eu estiver negando por exemplo eu não comi I didn't eat o verbo fica na sua forma básica se eu fosse falar na afirmação I ate entende? então essa conjugação do verbo quando ele é regular ou regular só acontece na afirmação se for uma negação uma interrogação como daqui a pouco a gente vai aprender as interrogações ele não sofre conjugação ele vai ficar sempre na sua forma básica mesmo para esses verbos regulares a gente vai praticar um pouquinho agora para você poder assimilar melhor isso daqui então observe o seguinte eu tenho aí várias eu tenho cinco sentenças cinco frases e você vai ver que nessas frases elas estão pré-montadas elas tem apenas alguns elementos da frase algumas palavras da frase e aqui dentro desse quadro eu tenho os verbos principais o que você vai precisar fazer? montar frases na negação write sentence with the simple past negative as frases todas vão ser montadas na negação então o que você vai ter que fazer é pegar essa frase e jogar escolher qual verbo se encaixa nessa frase e colocar ela na negação então esse é o momento de você fazer o que? dar pausa copia essas frases busca responder da sua melhor forma e aí volta da play para então você confirmar se você acertou e aí eu vou te dando algumas dicas extras tá bom? ok então aqui já está feito o primeiro I the move I saw last night então I didn't aqui o que se encaixou melhor foi enjoy que é gostar aproveitar curtir I didn't enjoy the move I saw last night eu não gostei do filme que eu vi a noite passada então basicamente eu coloquei o didn't enjoy aqui logo depois do sujeito que no caso é o will tá? então vamos fazer o segundo ó I deixa eu colocar aqui to school on Friday I to school on Friday bem aqui está falando alguma coisa para a escola na sexta bem o verbo que mais se encaixa aqui é o verbo go porque está falando alguma coisa de ir então imaginando que seja o verbo go eu vou colocar o I sempre começa com o sujeito I e aí eu sei que a frase é negativa então logo depois do sujeito eu coloco didn't sempre depois do sujeito vem o didn't que é a nossa negação no caso o verbo é go e a gente sabe que na negação o verbo ele nunca é conjugado ele vai sempre seguindo a sua forma básica a forma básica do go é go I didn't I didn't go to school on Friday vamos ver se é isso mesmo esse aí I didn't go to school on Friday ó number two I alguma coisa Russian elementary school então eu russo na escola fundamental os anos iniciais nos anos fundamentais da escola então Russian Russian é o idioma russo então eu provavelmente ele está querendo falar alguma coisa de estudar o idioma russo então aqui eu tenho o verbo study certo e aí eu vou começar I sempre começa com o sujeito como é uma negação I e aí eu vou negar e aí você sabe que o didn't é sempre o mesmo para todas as pessoas não importa a pessoa I, you, she, it I didn't e o verbo também sempre fica na sua forma básica I didn't study Russian in elementary school vamos ver se é isso mesmo isso aí I didn't study Russian então observa o padrão didn't vai ser usado com todas as pessoas ele é sempre usado depois do sujeito da pessoa que está executando a ação e o verbo que o segue o verbo que vem depois do didn't nunca é conjugado ele sempre fica na sua forma básica pega o padrão que aí vai ficar mais fácil para você number three I de novo né eu tenho o I alguma coisa que se vê this morning então o que você faz com a TV qual desses verbos se encaixa melhor você come a TV você vai pra TV você estuda a TV você conversa com a TV ou você assiste a TV então é watch watch então eu estou falando I eu qual é como fica a partícula o auxiliar aí no passado didn't vai ser o mesmo para todas as pessoas e o watch também ele não é conjugado vai ficar sempre na sua forma base I didn't watch TV this morning ok number four I alguma coisa my friend on the phone yesterday então você sempre se pergunta o que você faz no telefone com o seu amigo o que você faz você come você aproveita você vai você estuda ou você conversa é o conversar né conversar pro telefone então eu vou começar I começa sempre com o sujeito I eu não né sempre vem o auxiliar depois I didn't o verbo fica na sua forma base I didn't talk to my friend on the phone yesterday então I didn't talk ok é só você observar a posição quem é o sujeito na frase quem é que está executando a ação sou eu é o meu amigo sou eu eu então eu por isso que o didn't se vê depois do eu porque é o eu que está executando uma ação meu amigo só é um complemento dessa frase ok por último number five I alguma coisa pizza last night bem o que você faz com a pizza você come it ok então I e eu estou negando eu sei que vai ser sempre o didn't I didn't o verbo vai ficar sempre na sua forma básica na negação I didn't eat pizza last night vamos conferir isso aí I didn't eat pizza last night então baixa as atividades faz os exercícios porque vai ter mais coisas para você praticar tá bom e aqui a gente vai ver então como fazer as perguntas usando a frase na negação bem aqui também ele é muito simples mais uma vez eu vou usar o auxiliar o did gente lembrando que ele é o nosso auxiliar para passado então é sempre ele que eu vou usar quando eu estou fazendo frase da interrogação na negação a diferença aqui é que ele vai mudar a posição né ele vai mudar a sua posição na frase então por exemplo você aprendeu que você fala you didn't watch você não assistiu não assistiu alguma coisa você viu aqui que o did eu vou tirar essa contração para ficar mais claro para você você viu aqui que o did ele está depois da pessoa então a pessoa que é o you é o sujeito da frase ele está vindo depois na interrogação a frase continua do mesmo jeito obviamente que aqui é uma negação então na interrogação vocês ainda vão aprender como fazer interrogação negando mas não é esse o caso ainda como é uma interrogação o que eu faço eu coloco o did na frente eu coloco ele antes do sujeito o sujeito ali é o you então eu fico did you watch você assistiu e aqui obviamente perdeu o not porque não essa interrogação é uma interrogação simples não é uma interrogação negativa vocês ainda vão aprender como fazer interrogação negativa mas ainda não é esse momento tá? então o que aconteceu aqui o did ele foi para o início da frase ele foi para antes do sujeito ok? a alteração é essa did you see the misfits last week? no, I didn't certo? então observa aqui a posição do did antes do sujeito o sujeito aqui é you ele está falando com a menina você, você, viu e aí mais uma vez observa o verbo o verbo continua ele fica na forma base dele ele não é conjugado também assim como na negação ele não é conjugado então I didn't travel tá vendo? que o verbo é to travel ele continua na sua forma base básica did I travel ele também não é conjugado na interrogação isso é um ponto importante tá? então memoriza isso o verbo quando eu estou fazendo frases no passado o verbo só é conjugado ele só muda sua forma base quando é a afirmação se for interrogação ou se for negação ele não sofre nenhum tipo de conjugação beleza? vamos ver aqui no chart mais alguns exemplos e aí já vou trazer como que você responde isso nas chart answers então olha aqui eu trouxe todas as pessoas observa sempre o did o did está sempre vindo no início da frase antes do sujeito o sujeito o sujeito ele está vindo sempre antes dele e o verbo que é o caso aqui o verbo it ele também está ficando sua forma base para todas as pessoas padrão memoriza isso padrão da lei quando você pega isso fica mais fácil beleza e aí como que você responde isso de uma forma curta Então, por exemplo, se a pessoa pergunta, did you travel, Ronel? Você viajou, Ronel? Aí eu quero falar sim, eu viajei, então eu vou falar yes, I did. Então, como a pergunta está sendo como did, eu vou responder como did, ok? Perguntou com did, eu respondo com did, right? E se eu fosse falar no, no, I didn't. Essa é a forma curta, é muito mais usada do que eu falar yes, I traveled. É muito difícil vocês falarem assim, é muito raro, então é muito mais comum falar yes, I did. No, I didn't, tá? Então memoriza isso, essas que são as formas curtas, ó. Yes, you did, I did, he did, she did, it did, you did, e assim vai. E aí quando você vai negar, é muito mais comum você também falar contraído. Ao invés de eu falar no, you did not, no, you didn't, right? Bem simples também. Então, ó, complete. Nós fazemos perguntas no simple past, utilizando o did, mais a forma básica do verbo. Então, aqui, ó, o did, tá aqui, did, e a forma básica do verbo, que é o travel, ele não vai ser conjugado, tá? Watch out. We form questions in the same way for regular and irregular verbs. Aqui, mais uma vez, eu tenho aquela questão dos verbos regulados e irreguladas. Lembra que eu acabei de explicar falando que quando eu tô na negação, independente de ser verbo regular ou irregular, ele sempre vai ficar na sua forma básica? Eu não vou falar I, por exemplo, eu quero falar eu comi, I ate. E aí eu quero falar eu não comi, I didn't eat. Então, o verbo aqui é o it, ele vai ficar na sua forma básica, ele só vai mudar na sua forma afirmativa. E se eu quero perguntar did I ate, eu comi, observa aqui que o it, então, ele ficou na sua forma básica também na interrogação, tá? Então, isso é um ponto muito importante pra você poder lembrar que, basicamente, um verbo, ele só sofre conjugação, ele só é alterado quando é uma afirmação. Beleza? Então, vamos praticar um pouquinho aqui com os nossos exercícios. Aqui você vai ver que eu tenho várias frases e são todas perguntas, tá? Você tem as perguntas e você vai responder. O que você vai ter que fazer? Vai ter que colocar o auxiliar na posição correta e o verbo você vai precisar conjugar. No caso, como você já sabe que quando é uma interrogação o verbo não é conjugado, basicamente o que você vai fazer aqui é pegar esse verbo e copiar ele pra dentro desse espaço. Porque o verbo vai ser sempre o mesmo pra todas as pessoas e não sofre conjugação quando é interrogação e nem quando é negação. Beleza? E aqui eu observo também que já tem a primeira, já tá feito como exemplo. Então, esse é o momento que você vai dar pausa no vídeo, vai copiar essas frases e aí você vai responder do jeito que você acha que é e aí depois você volta a dar play pra conferir se tá certo ou errado. Gente, esse exercício é muito simples, tá? Então, acreditando que você já deu play aqui, vamos continuar. Então, observe o seguinte. Eu sei que eu tenho os auxiliar, o auxiliar vai ser sempre did, independente da pessoa a, you, she, it. E o verbo vai ficar sempre na sua forma base. Então, olha aqui, ó. Eu sei que é uma pergunta e sempre vai começar com did. Então, o primeiro aqui é did, né? E o verbo também vai ficar sempre na sua forma básica. O verbo é clean, que tá entre parênteses aqui, eu vou usar o clean. E agora o que você precisa ficar atento é a negação e a interrogação. Aqui é no, aqui é yes, yes, yes e no. Então, ele tá perguntando, é, Jake limpou o quarto dele essa manhã? E aí ele vai negar, não. He didn't. No, he didn't. Ok? Então, é bem simples. Número 3, a mesma coisa. Você sabe que é uma pergunta, então, uma pergunta no passado eu vou sempre usar o did. E o verbo, como se trata de uma pergunta, ele vai ficar na sua forma base. Ó, did visit. Então, eles visitaram o zoológico nesse fim de semana e aí eu vou confirmar. Yes, they did. Eu não preciso falar, yes, they visited the zoo on the weekend. Resposta curta, yes, they did. Pergunta com did, resposta com did. Depois eu tenho lá, alguma coisa, Mônica nos enviou um postcard do México, um cartão postal do México. Mais uma vez, eu sei que é uma pergunta, eu coloco o did no início da frase, antes do sujeito. E o verbo, no caso, send, fica na sua forma base. Então, fica did, send. E aí eu quero confirmar. Yes, she did. O did também é usado para todas as pessoas. Tá vendo? He didn't, they did, she did. Observa o padrão, sempre se repetindo. Número 5, alguma coisa, Liz comprou uma nova bicicleta. A Liz comprou uma nova bicicleta. E aí, como é uma pergunta, o did vai no início da frase, e o by fica na sua forma base. Também não sofreu conjugação. E aí eu estou confirmando, sim. Yes, she did, sim. Ela comprou. E por último, eu estou perguntando se choveu enquanto você estava de férias. Então, o verbo chover, ran, fica na sua forma básica. E eu estou usando o did, o auxiliar, que é o mesmo para todas as pessoas. E aí eu neguei, no, it didn't. Não, não choveu. Aí eu trouxe essas duas sentenças, essas duas frases aí, para eu poder contextualizar. I was riding a backstreet when I saw two boys. They weren't doing anything threatening. Bem, vamos para ele entender qual que é a função do passado progresseu. Para que a gente utiliza ele. Vamos pensar um pouquinho no português. Vamos linkar isso com o português. Quando você está falando de uma coisa que você estava fazendo no passado. Por exemplo, eu passei ontem a tarde todinha assistindo TV. Eu fiquei assistindo TV. Primeiro, vamos entender o que é o passado progressivo. O past progressive. Ou passado contínuo, né? No português. Esse tipo de passado é para você falar de coisas que você estava fazendo em determinado momento. Normalmente, ele é conectado com um outro verbo. E aí eu vou explicar isso para você detalhadamente. Mas vamos pensar o seguinte. Eu estava trabalhando. Ontem à tarde eu estava trabalhando. Sexta-feira passada eu estava viajando. Então percebe? Tudo isso que você fala que você estava fazendo. O que alguém estava. Ela estava comendo. Nós estávamos bebendo. Eles estavam conversando. Então é sempre essa estrutura de que alguém estava fazendo algo. Ok? Então, memoriza isso. Esse é o equivalente em português. E no inglês não tem diferença nenhuma. É a mesma ideia. Olha aqui as frases que eu trouxe como exemplo. I was riding on a backstreet. Eu estava andando na rua de trás. When I saw two boys. Quando eu vi dois garotos. Por isso que eu te falei que normalmente o passado progressivo ou ele está relacionado a uma hora específica, a um momento específico. Ontem à tarde eu estava estudando. Está vendo? Ontem à tarde. Ou ele está relacionado a uma outra ação também no passado. Eu estava andando de bicicleta na rua de trás. Mas quando eu vi dois garotos. Então esse eu estava andando está relacionado ao quando eu vi. Mas a gente vai trabalhar mais isso para você poder fixar esse conteúdo melhor. Depois eu falo. They weren't doing anything threatening. Eles não estavam fazendo nada ameaçador. Ok? E aqui eu já tive frase na afirmação e na negação. Mas vamos entender isso daqui nessas estruturas básicas que eu trouxe para você. Aqui deixa eu abrir tudo. Ok? Eu te explico de uma vez só. Qual é a fórmula mágica? Eu gosto muito de falar que gramática é uma fórmula. Se você entender o padrão da língua. Se você entender o padrão da fórmula. Acabou. Você memoriza. Você aprende. Você vai conseguir usar em qualquer momento. A fórmula do passado progressivo é o quê? É uma pessoa. Olha aqui nesses charts que eu trouxe para você. I, you, he, she, it, we. Depois eu tenho o was ou o were. Aí é o passado do verbo to be. Eu tenho uma aula aqui. Se você não sabe usar o passado do verbo to be. Procura aqui na minha playlist. Tem lá o verbo to be no passado. E aí esse was, were vai variar conforme a pessoa. Está vendo aqui? I, quando eu falo I, você usa was. Quando você fala you, você usa o were. Quando você fala he, she, it, você usa was. Quando você fala we, you, and they, você usa o were. Então esse was, were vai variar conforme a pessoa. Depois eu tenho o verbo. Que é o verbo que a gente fala que é o verbo principal da frase. Com ing. Esse verbo tem que estar com ing. Porque é ele que vai dar essa ideia. Essa ideia de ando, ando, ando. Eu estava caminhando. Eu estava conversando. Nós estávamos bebendo. Ok? Então você precisa colocar o verbo com ing. E aí é importante você saber as regrinhas de como colocar verbos com ing. Que não é só colocar o ing, né? Às vezes você tem que tirar o e, colocar ing. Então você precisa conhecer. E aqui também na playlist você vai ver present continuous. É uma das primeiras aulas em que eu ensino como colocar os verbos com essas terminações ing, que é o gerente, que a gente fala. Beleza? Então é isso. Se você observar, ó. I was walking. You were talking. He was running. We were biking. Percebe? Essa estrutura se repete. Essa é a fórmula. Quando eu quero falar na negativa, é a mesma coisa. É pessoa mais o was ou o were mais o not mais o verbo com ing. Então você vai colocar o not depois do was ou do were. Só que... Há um porém aí. É muito mais comum... Eles não vão falar assim... I was not studying. Eu não estava estudando. É mais comum falar... Ao invés de você falar was not, é mais comum você falar wasn't. Assim como é mais comum ao invés de você falar were not, você falar weren't. Então as formas contraídas são muito usadas no inglês. Olha os exemplos que eu trouxe aqui, ó. I wasn't walking. You weren't talking. You weren't talking. He shit wasn't raining. We weren't biking. Percebe? Essa é a estrutura, então, para afirmação e negação. Ó, complete the rule. We use the past progressive to describe an action in progress in the past. Então a gente usa para poder descrever uma ação que estava em progresso, que estava acontecendo no passado, né? Então eu estava trabalhando, né? Sempre uma ação que estava acontecendo em determinado ponto do passado. Vamos ver aqui o watch out. Então o que ele está falando aqui? Que nós, algumas vezes, usamos expressões de tempo com o passado progressivo para a gente falar a duração daquela ação. Olha o exemplo. Camila was playing tennis from 3pm to 4pm. Então Camila estava jogando tênis das 3 às 4 da tarde. Então ali eu falei a duração da atividade. Então o passado progressivo, muitas vezes, ele é usado como esse objetivo também. É muito comum também nós usarmos o while. O que significa o while? Deixa eu escrever aqui para você. Gente, é muito legal você, à medida que eu vou explicando, você vai anotando também, pega um caderninho, vai anotando isso para poder ajudar a fixar o conteúdo e também servir como uma fonte de pesquisa depois para você. Então anota aí o while, significa enquanto. Ó, observa a pergunta. A policial perguntou, what happened? O que aconteceu? I was looking outside while I was standing at the register. Então ela fala que ela estava olhando para fora enquanto ela estava esperando no... Esse register tem várias possibilidades significadas. Aqui eu imagino que tenha sido um daqueles dispositivos de você pegar comida ou de você pagar alguma coisa. São dispositivos eletrônicos, entende? Aí depende do contexto. Às vezes pode ser até a fila do caixa para pagar. Mas vamos imaginar que seja alguma coisa fila do caixa para pagar. Alguma coisa nesse sentido. Então ela estava na fila esperando. Aliás, ela estava olhando para fora enquanto ela estava nessa fila esperando. Ok? Então, você observa o seguinte. Esse while tem esse sentido de enquanto. Enquanto. E aí, se você observar, ele está conectando uma parte da frase com a outra. Eu estava olhando para fora enquanto eu estava esperando. Ok? Então, uma ação está ligada à outra ou à outra. O passado progressivo usa muito isso. Na minha próxima aula, eu vou ensinar você exatamente essa estrutura que é o while e o when. A gente vai focar muito nelas porque são duas palavras que são muito usadas com o passado progressivo porque ela dá uma conexão. Ela conecta uma frase com a outra e traz essa ideia, então, de passado progressivo. Então, olha aqui o think. Complete the rule. We use while to link two simultaneous actions in the past. Foi o que eu acabei de falar. A gente usa while para conectar duas ações que aconteceram simultâneas. Elas aconteceram ao mesmo tempo. Isso é importante reforçar. E aconteceram no passado, óbvio. Watch out. While can go between two actions are at the beginning of the sentence. Então, ele pode vir entre duas frases ou pode vir no início da frase mesmo. The teacher was writing on the board while the students were reading. Então, o professor estava escrevendo no quadro enquanto os alunos estavam lendo. Então, observa que o while está bem no meio da frase aí. E conecta duas partes da frase, podemos dizer assim. E depois, o while vem no início, ó. While the teacher was writing on the board. Enquanto o professor estava escrevendo no quadro, the students were reading. Os estudantes estavam lendo. Então, você pode usar das duas formas. E agora chegou aquele momento que você tanto gosta, né? Aquele momento de fazer atividade, você colocar a mão na massa, forçar a sua cachorra aí a pensar. Então, bora fazer esse exercício maroto aqui. E o que você precisa fazer, então, é basicamente construir o passado progressivo. A pessoa já vai estar aqui na frase, tá vendo? Então, você precisa saber quando que você vai usar o was, quando que você vai usar o were. Em seguida, você precisa observar se é uma frase afirmativa ou negativa. Também se tiver o not, é uma frase negativa. Então, você vai usar contraído. Em seguida, você vai colocar o verbo, que é o verbo que está aqui entre parênteses. Wait, watch, play. Você vai colocar ele na sua forma gerúndice com ing. Beleza? Então, dê pause agora no vídeo e faça essa atividade aí. Vamos lá. Acreditando e confiando que o senhor e a senhorita realmente deram pausa e fizeram a atividade. Bora corrigir aqui, então. Vamos lá. O number one, ele fala Bem, aqui você pode ver Que é uma frase negativa porque tem o not. Então, como é que... Então, você sabe que é negativo, você vai usar o wasn't ou o weren't. Se eu estou falando o we, então é o weren't. We weren't. E aí, como é que fica o watch com o ing? We weren't watching TV last night. Nós não estávamos assistindo TV ontem à noite. Depois, o número dois. The boys, tananã, soccer in the yard. Então, not play. Not play. E eu estou falando os garotos. Os garotos é eles. They. Então, they. E aí, como é que ele fica? É weren't or wasn't. Weren't. They weren't playing. Play é simples, só que eu desto da ing. Depois, eu tenho o it, tananã, last week. Bem, a frase afirmativa. Então, você sabe que você vai usar o was ou o were. E como eu estou falando it, vai o was. Então, it was snowing last week. Não, estava nevando na semana passada. Sandra, tananã, her bike in the park. Então, frase afirmativa. Então, frase afirmativa. Right. Sandra. Sandra, eu sei que eu vou usar o was. E o right, eu tiro o ezinho e acrescento ing. Número cinco. The police, tananã, the shoplifter. Os policiais entrevistaram... Estavam entrevistando, desculpa. O ladrãozinho, o maloqueiro que a gente fala no Brasil, né? The shoplifter. Bem, os policiais, eu sei que é eles. Veio. Então, eu sei que eu vou usar o were. They were interviewing. Eles estavam entrevistando. Entrevistando, não. É... Como é que a gente fala isso em português? Questionando... Esqueci a palavra em português. Mas é quando o policial está conversando, está... Esqueci de verdade a palavra, gente. Mas é quando o policial está lá interrogando. Lembrei. Interrogando o maloqueirozinho lá. Número seis. Kelly and Anna, tananã, on their project yesterday. Então, frase negativa, not work. Kelly and Anna, Kelly and Anna é elas. Então, elas é they. They were, weren't, porque é uma frase negativa. They weren't working. Então, Kelly and Anna não estavam trabalhando no projeto ontem. No projeto delas, na verdade, né? Número seis. I, tananã, to the new Beyoncé album. Então, listen, frase afirmativa. Eu estava escutando. I was listening. Ok? Então, a maneira é bem simples. Só por isso que tem a atenção de você saber qual é a pessoa. E depois colocar, aplicar a regrinha do ing, que alguns verbos vão ser um pouquinho diferentes. Vamos lá. Agora a gente vai aprender como fazer perguntas e responder de forma curta com o passado progressivo. Was he doing anything wrong? Eles estavam fazendo algo de errado? Yes, he was. Então, se você observar, vamos lá. Deixa eu abrir tudo aqui para você, que eu explico de uma vez. O que você tem que observar? Se eu falo uma afirmação, eu vou falar assim. Deixa eu colocar nós. Se eu quero fazer uma pergunta com essa estrutura de passado progressivo, é só você pegar o verbo de subir, que no caso é o were, colocar ele no início da frase. Você vai trocar de lugar ele e o sujeito. No caso, o sujeito é o we, então ele vai trocar de lugar. Were we watching... Opa! Está agarrando tudo aqui. Watching TV. E nós estávamos vendo TV, tal dia, tal hora. Então, a estrutura é essa. Se você observar, olha aqui no quadro. É só você trocar de lugar, coloca o we to be no passado, na frente e coloca o sujeito no lugar do we to be. Só você inverter, ok? É bem simples a estrutura de perguntas. Lembrando que são perguntas para sim ou não, né? Você estava conversando? Você estava trabalhando? E aí, como é que você responde isso em inglês? Você não precisa falar, ah, eu estava trabalhando ontem à noite às sete horas. Não precisa falar. Você só vai falar, sim, eu estava. E aí, a forma curta, você vai usar o quê? O verbo de subir no passado. Então, yes, se eu te pergunto, se eu pergunto para você, eu bati a cabeça e esqueci. Was I talking? Eu estava conversando? Aí você responde para mim, sim, você estava. Yes, you were. Sim, você estava. Se você quer falar não, no, you weren't. Não, você não estava. Então, o que você precisa ter ideia é yes. Você vai responder yes na afirmação. E você vai falar a pessoa mais was ou were. Por que was, were? Porque vai variar conforme a pessoa. I was, he was, she was, we were, they were, ok? Ou no mais a pessoa mais wasn't ou weren't. Tá, gente? É bem simples essa estrutura. Olha aqui, ó. Yes, I was. Yes, he shit was. Yes, we, you, they were. Então, se eu quero perguntar, was he sleeping? Was he sleeping? Ah, ele estava dormindo? Yes, he was. Sim, ele estava. Então, você precisa observar. A pergunta foi direcionada a quem? Ah, foi direcionada sobre ele. Então, você vai responder sobre ele. Sim, ele estava. Ou no, he wasn't. Então, não tem mistério aqui no passado progressivo para você fazer perguntas curtas. Perguntas e responder de forma curta, tá? Então, é bem tranquilo. Vamos praticar um pouquinho aqui. Então, tem aquele exercíciozinho marutinho para você praticar. Você, o que você tem que fazer aqui? As pessoas já estão na frase, ó. Tom, the dog, you, they, the students, Anna, e, you. Aqui na frente, você sabe que como é uma pergunta, eu tenho que colocar o verbo de subir no passado. Então, você sabe que você vai usar o was ou o were. Aí, você tem que lembrar com quem você usa cada um, tá? E aí, depois, você vai colocar aqui nesse espaço, depois do sujeito, o verbo. O verbo já está aqui, ó. Do, chase, drive, swim, study, wear, practice. Só que você tem que colocar ele com ING. Aí, você tem que lembrar das regrinhas do ING, que não é só colocar ING. Alguns casos mudam um pouquinho, tá bom? E aí, depois que você fez isso, você vai responder. Então, olha aqui o exemplo. Were you working on your project last night? Você estava trabalhando no seu projeto ontem à noite? Sim, eu estava. Aí, você vai responder. E aí, você vai responder a afirmação ou negação. Yes? Então, a afirmação. Se for no, negação. As pessoas já estão na frase. Então, ó, he, it, I, they. Então, você só vai ter que saber se você vai colocar was ou were, weren't ou wasn't, ok? Então, dê pausa agora no vídeo e pratique com esse exercício aqui. Vamos lá. Acreditando que você realmente deu pausa, vamos responder aqui. Ó, o número 1 é Tom. Tom é ele, é he. Então, a gente sabe que a gente vai usar was, não é? Was Tom, aí já trouxe a resposta do outro. O verbo é do. Do é um verbo simples, só que está em ING. Was Tom doing the laundry? Do the laundry, é lavar roupa. No, he, então eu estou falando que não. Ele, qual que eu vou usar? Se eu estou falando ele, he wasn't, ok? Número 2, alguma coisa é the dog. The dog, eu sei que o cachorro. O cachorro é it. Se eu estou falando it, é was. Was the dog chasing the cat? Então, o cachorro estava perseguindo, caçando o gato. E aí, Chase, terminado em E, eu tiro esse E e acrescento em ING. No, it wasn't. Se é was, a negação dele é wasn't. Número 3, you, tanana, all night. Então, you, a gente usa was ou were? A gente usa were. Were you driving? Drive termina em E, eu tiro o E e acrescento em ING. Yes, I was. Você está perguntando para mim, você estava dirigindo ontem à noite? E aí, como eu que vou responder, eu vou falar sim, eu estava. Por isso que mudou. Eu fiz uma pergunta e a resposta foi I, porque a pergunta foi direcionada para mim. Aí, na hora que eu vou responder, eu uso o I. Número 4, they. They, eu sei que é eles, então eu vou usar were. Were they swimming? O verbo é swim. Ele é monossilabe, terminado em consoante, vocal consoante. Eu dobro a última consoante e acrescento em ING. Se você não sabe dessas regrinhas, assiste a aula lá, present continuous, porque eu ensino tudo lá detalhadamente. E aí, eu vou confirmar. Yes, they were. Sim, eles estavam. Número 5, they students. They students são os alunos, os estudantes. Então, os estudantes é eles. Como fica o verbo to be com eles? Were. Were they students studying? Verbo simples, basta que eles estão em ING. No, they were. Isso é uma negação. Então, é o words que eu uso aí. Número 6, Anna. Anna é she. Então, como é she, eu vou usar was. Was, Anna, were. Were é um verbo simples, só que eles estão em ING. Yes, she was. Sim, ela estava. Número 7, you. You, eu sei que eu vou usar o were. Were you practicing? Practice é um verbo terminado em yeah. Eu tiro o ezinho e acrescento ING. Practicing, ok? E aí, eu vou confirmar. Yes, I was, porque eu estou perguntando para você. E na hora que você vai me responder, você usa eu. Gente, vocês viram, o passado progressivo, ele não é difícil. Você só precisa realmente ter atenção, cuidado, e para você poder saber usar o verbo subir, na verdade. Porque o X da questão do passado progressivo é o verbo to be, no passado. Que é, você tem que saber se você vai usar was ou were, wasn't ou warrant, e quando é uma interrogação, você precisa colocar no início da frase. Então, é basicamente isso que você precisa fazer. Ter um trabalho mais de atenção, de concentração mesmo, tá bom? E vamos lá, gente. Lembrando que tem PDF3 para você poder baixar. Então, baixe, faça os exercícios, pratica. Ficou na dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Eu, pessoalmente, respondo cada um de vocês. Assiste essa aula mais uma vez para poder fixar o conteúdo, mas seja um aluno ativo, né? Anota, dê pausa, pesquisa se for necessário. Enfim, o importante é você ir atrás do conhecimento da informação. Alright, so, that's it, guys. Ah, eu preciso te perguntar, né? Mais uma vez, você já se inscreveu no canal? Lá no início da aula eu perguntei, mas você deu pausa e foi lá se inscrever. Se você não fez, faz isso agora, vai lá rapidinho, se inscreve no canal, assina o sininho, ok? See you, bye bye.